Cara, e o Brasil? O Brasil é um dos países com mais erros médicos de todo o mundo, principalmente no Sistema Único de Saúde. Entre 2014 e 2022, foram registradas uma média de 335 reclamações de procedimentos médicos errados por dia. Bom dia, vocês vão acompanhar tudo na reportagem de Felipe Brandão, na Terra. Cláudia tem 25 anos. Ainda criança, teve que amputar os dedos das mãos e dos pés. Na época, foi levada a um hospital de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, com dor de garganta. Foi tratada com antibióticos. Em casa, apresentou manchas roxas na pele. Os médicos suspeitaram de três doenças. Entre elas, a púrpura trombocitopênica idiopática, que dificulta a coagulação sanguínea. Diagnosticaram certa doença, mas era tratamento totalmente errado. E aí ocasionou trombose, meus cinza acabaram parando. Cláudia ficou 45 dias em coma induzido e os médicos deram 1% de chance de sobrevivência. Os pais não fizeram denúncia e o caso prescreveu. Foram em média de cinco cirurgias, tá? Até bombear o sangue. Só um milagre mesmo pra eu conseguir estar viva, né? Em 2016, Paulo César passou por duas cirurgias no Hospital Público de São Paulo para retirar uma verruga perto de um dos olhos. O médico disse que era coisa simples. Na primeira mão, ele disse que era um trauma de pele. Dias depois da cirurgia, notou o inchaço e voltou ao médico. Ele falou, nossa, acho que errei com você. Desculpa, acho que errei com você. Vamos fazer a segunda cirurgia com emergência. O que parecia ser uma simples verruga era um tumor maligno raro, mas que não foi diagnosticado porque o médico não pediu a biópsia. O câncer se espalhou e ele perdeu um dos olhos. O caso segue na justiça. De acordo com um levantamento do Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, entre os anos de 2014 e 2022, foram registradas pouco mais de um milhão de notificações envolvendo diferentes tipos de procedimentos. Uma média de 335 queixas por dia. Em nota, o Ministério da Saúde diz que criou um programa com o objetivo de prevenir os erros médicos que são investigados pelo Conselho Federal de Medicina. Nós temos a discussão de uma Câmara Técnica de Segurança do Paciente exatamente para poder externar, avançar, criterizar e discutir a questão da segurança do paciente independente se é em âmbito ambulatorial ou âmbito hospitalar. Não foi só os meus olhos que ele destruiu, não. Me destruiu a minha vida particular quase inteira. Cara, era essa frase que eu ia falar no final da reportagem e ele mandou. não destrói ali um momento, destrói uma vida inteira. Aí tem gente agora, bem otimista do outro lado, que vai falar. Poxa vida, mas ela está viva. Poxa vida, mas ele está vivo. Poderiam estar melhor, não poderia? Poderiam estar melhor, não poderia? Por conta de um erro médico, cara. Por conta de um erro médico. Tudo a gente tem que ter aí cuidado, né? Tem que ter bastante cuidado. Nos procedimentos simples, acabam aí para o resto da vida com sequelas. E aí E aí